Hoje é dia 8 de janeiro de 2018, alguns botões das minhas pitaias, pitaias PEB, produção de mudas e frutas de pitaias, aqui no Rio Grande do Sul, pioneiro no Rio Grande do Sul em plantação de pitaias, aqui não é ilusão de ótica, aqui é plantador, não é fotinha copiada na internet, enfim. Pitaias PEB se destaca pela genética de suas pitaias e pela grande produção de mudas, qualquer quantidade, sempre disponíveis a qualquer época do ano, para você iniciante que quer fazer seu plantio, é só entrar em contato com nós aí e passar no local, pitaias PEB não trabalha com envios, enfim, só retirar no local. Pois pitaias vocês podem plantar em qualquer época do ano, não existe época para plantar. Se você for de clima quente, a pitaias nem para de crescer no inverno, para nós aqui ela para o ano que der frio. E onde é quente ela cresce direto, enfim. Essa é uma das primeiras floradas, vai ter muitas floradas até lá por abril, maio, essas gemas aqui. Cada 20 dias há uma florada. Na safra anterior eu tive pitaias até junho, julho, alguma temporona até no mês de agosto, que vocês sabem, que me acompanha, e é mais um vídeo aí para mostrar como que estão minhas pitaias para vocês. Já tem algumas engrossando. Como diria, nem o pinto não nasce grande, começa pequeno e vai crescendo. Segunda-feira, lindo dia de sol. Tchau. Se inscreva no canal.